O meu compromisso com a minha natureza 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 Mas eu fraquei, mas eu sou uma colher Mas eu sou triângulo desse mundo, eu não disseram que eu sou padrão Mas eu sou triângulo do lado, eu tenho estado em circular Aí eu me abri, esse mundo me disseram que eu sou padrão Mas eu sou triângulo do lado, eu tenho estado em circular Olha que eu quero pra mim confundir Olha que eu não nasci uma vez, uma vez, uma vez Amém. Amém. Amém.